Oi amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day e esse aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu trago pra vocês mais uma receita de ponto decorativo daquele jeito, gente. Bonito demais, fácil de aplicar, e ai, tudo de bom e mais um pouquinho. A gente tem uma galeria só de pontos decorativos pra você que gosta de decorar suas peças com pontos. E eles são separados por tipo, tem ponto rendado, furadinho, vazado, de trança, ponto fechadinho, ponto reversível. Meu Deus, tem muitos pontos, tá? Então se você quiser, estão todos os pontos disponíveis no nosso site, o endereço é o amotricô.com.br e também no nosso aplicativo Eu Amo Tricô de download gratuito na Play Store. Vai lá verificar que você consegue ter todo o acervo na palma da sua mão, é gratuito. Então se você quiser acessar qualquer receitinha, joga lá Eu Amo Tricô, abre o aplicativo e tem as receitas, e tem o vídeo se você tiver alguma dúvida, tá bom? Os comentários estão abertos pra dúvidas e sugestões. Não esquece o like nesse vídeo e compartilha com seus amigos que amam fazer tricô. Vou ficando por aqui, pega as agulhas e a gente se vê lá no finalzinho do vídeo. Então vamos lá, vamos começar o nosso ponto decorativo, colocando na agulha um número de pontos que seja múltiplo de seis. Pelo lado do direito, nós iniciamos a primeira carreira, que é idêntica à carreira número sete. Nessas carreiras, nós vamos tecer todos os pontos em meia. Portanto, serão seis meias, ou quantos pontos você tiver na agulha. Lembrando que nessa amostra, eu não coloquei pontos de borda. Se você precisa de ajuda pra entender como confeccionar o ponto meia, ou como confeccionar pontos de borda, é só você comentar que eu mando o link pra você dessas videoaulas. Então aqui, basta confeccionar, como falei pra vocês, todos os pontos em meia. Quando chegar no final, você vai girar o trabalho pra segunda carreira, que é idêntica à carreira número oito. Nessas carreiras do avesso, nós vamos tecer todos os pontos em tricô. Se você é iniciante e não sabe confeccionar o ponto tricô, comenta que eu também tenho vídeo aula aqui no canal pra te ajudar. E aqui, como falei, não tem nenhum segredo. Basta tecer do primeiro até o último ponto da carreira, todos em tricô. Quando você terminar a carreira número dois, você vai girar o trabalho. A carreira três e a carreira número cinco são idênticas. Nós começamos no asterisco fazendo dois pontos em meia. Na sequência, dois pontos em tricô. E pra terminar, dois pontos em meia. Você vai repetir o asterisco até o final da carreira. Então, vamos lá mais uma vez. Dois pontos em meia, dois pontos em meia, dois pontos em tricô e dois pontos em meia. Tenho pontos na agulha, continuo repetindo. Dois meias, dois tricôs e dois meias. Vão restar apenas seis pontos na agulha e você vai concluir com dois meias, dois tricôs e dois pontos em meia. Na carreira de número quatro, vamos iniciar no asterisco fazendo dois pontos em tricô, dois pontos em meia e dois pontos em tricô novamente. Agora, você vai repetir o asterisco por toda a carreira. Então, vamos lá. Dois tricôs, dois pontos em meia e dois pontos em tricô. Mais uma vez. Dois tricôs, dois pontos em meia e dois pontos em tricô. Os últimos seis pontos da carreira serão dois tricôs, dois pontos em meia e dois pontos em tricô. Quando você terminar a quarta carreira, que é idêntica à carreira de número seis, você vai para as carreiras de números sete e oito, que eu já mostrei pra você. Vamos agora pra carreira de número nove e onze, que são idênticas. Nelas, vamos iniciar no asterisco fazendo um ponto em meia. E logo depois, vamos fazer quatro pontos em tricô. Dois, três, quatro. E pra terminar, um ponto em meia. Repita o asterisco até o fim da carreira. Com um meia, quatro pontos em tricô. E pra terminar, um ponto em meia. Mais uma vez, um ponto em meia, quatro pontos em tricô. E pra concluir, um ponto em meia. Você vai ficar com seis pontos no final da carreira, que serão um meia, quatro tricô e um meia. E assim, nós concluímos a carreira número nove, que é idêntica a onze. Pra terminar, geramos o trabalho uma última vez nas carreiras de número dez e doze, que são idênticas. Iniciamos no asterisco fazendo um tricô, seguido de quatro pontos em meia. E um ponto em meia. E um ponto em tricô. Repita o asterisco até o fim da carreira. Então, um ponto em tricô, quatro pontos em meia. E um ponto em tricô. Mais uma vez, um tricô, quatro pontos em meia. E um tricô. Os últimos seis pontos serão um tricô, quatro meias. E um tricô novamente. Quando você concluir as carreiras dez e doze, basta agora você repetir da primeira à décima segunda carreira. Pra que a sua amostra cresça e você pode ver o efeito do ponto. Aqui a gente tem o ponto pelo lado do direito. Que também é muito bonito se você quiser utilizá-lo pelo lado do avesso. Olha só como esse ponto é bacana, é versátil e muito bonito. Espero que você tenha gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá! Bom gente, vou deixar aqui sugestões de playlists pra você continuar tricotando junto comigo. Se você quiser mais receitas de pontos decorativos ou ainda peças pra bebês, adultos, técnicas no tricô, curso pra tricô, acesse o nosso site. E se você quer apoiar o meu trabalho, é só acessar o Jardim de Novelas e ter acesso a conteúdos exclusivos mensais pros membros. Você entra no Jardim e tem acesso a todo o conteúdo já disponível. Muito obrigada aos apoiadores do meu trabalho. Este vídeo também contou com o seu apoio. Um beijo gigantesco. Até semana que vem. Bom tricô. Tchau. Tchau. Tchau.